O que faz desta canção Amantando o teu coração Para te aconchegar Quando a saudade te assada É um orgulho enorme Já sabíamos porque já estivemos mais vezes aqui em Cascais Que é um público maravilhoso E é um gosto de voltar aqui Mas em especial ainda mais a estas festas do mar Que são absolutamente magníficas Nós não tínhamos noção de que se pudesse juntar tanta gente aqui Num sítio tão bonito como esta Bahia de Cascais E o concerto foi absolutamente maravilhoso para nós Não estávamos realmente à espera desta recepção Muito obrigado A entrada em palco é sempre uma coisa especial Porque a gente não está nunca à espera de uma recepção tão boa E obviamente que aquelas músicas que as pessoas conhecem melhor São também momentos muito especiais Ver tantas luzinhas no ar Ver tantas palmas E sobretudo as pessoas cantarem connosco músicas Que nunca foram singles Como a minha mãe está sempre certa Como coisas tão bonitas É um orgulho absolutamente genial Não temos que ter a pretensão de que só o que é português é bom Mas obviamente que quando sentimos que o público nos acarinha E sentimos que as próprias produções dos eventos acarinham a música portuguesa Obviamente só podemos estar orgulhosos por poder fazer parte desse leque Tão espetacular de artistas que passaram por aqui Como é o caso destes dias Porque estiveram aqui realmente os melhores dos melhores Fazendo uma última. É isso aí!